Abertura Meu Deus do céu Isso aqui não tem nada de divino Só a palavra Então Tanto o inimigo Como o homem viviam aqui Viveram aqui O diabo caiu de vez Mas o homem quando ele cai para aqui Quando ele cai Para aqui, quando ele é lançado Na verdade porque ele não caiu Ele foi posto aqui, expulso para trabalhar aqui na terra O homem Eu vou afastar isso aqui Que eu estou sentindo aqui um espírito que tem que repreender esse negócio O homem Ou havia um plano Para que ele voltasse Eu vou apagar isso porque não está bonito Não está igual a mim Eu vou apagar aqui Rapidinho Vai dando glória aí, vai bebendo um café Em nome de Jesus Deus está nesse negócio Estou sentindo Mas aquilo que estava aqui estava feio demais Deus estava não Eu tenho certeza Pronto Aleluia É mistério É mistério Olha só Chega para aqui Vem para aqui Vem para o lado É Aqui O Éden O Éden Está aqui Éden Está aqui Está muito pequeno, não é? Mas Vamos aqui Desceu para aqui Desceu para aqui Para a terra 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 É Tanto O Lúcio O Lúcio Homem Homem Esse Esse Saiu daqui Do Jardim de Deus Está aqui Está tudo aqui As pedras Os rios Aqui tem Bidélio Tem esmeralda Tem Ametista Tem tudo aqui Não sei se você está vendo O ouro daqui É um ouro fino Meu Deus do céu E aqui ele vem Lançado para a terra Certo Só que Lúcifer Cai Para nunca mais voltar Certo É daqui Para o lago de fogo Geena Certo Geena É daqui Da terra Para cá Certo Mas O homem Quando Deus falou Ali no Gênesis 3 E Deus fez aquele plano Mostrou o plano de redenção Para eles Só a serpente que foi condenada eternamente Mas eles tinham o plano Deus tinha o plano do homem Voltar Para habitar aqui No Éden Certo No Jardim de Deus Certo E para isso Para fazer esse resgate Para fazer o homem Retornar para cá Para retornar a natureza Santa A natureza espiritual A natureza Que não é uma natureza Que vai Se perder Ou que vai pecar Mas para voltar A ter essa natureza espiritual O homem Precisaria Pega bem Vou chegar até mais perto O homem Precisaria Tirar esse envelope De carne Certo Sair dessa natureza Carnal Porque Apesar dele ter sido Feito Com o Espírito de Deus Ser soprado Nas narinas de Deus Com a alma vivente Com o Espírito de Deus Que entrou nele Ele está em matéria Em matéria física Em matéria de tecidos Articulações Então ele precisa Ele precisaria Ou De uma grande vibração Da matéria De átomos Para se Uma vibração muito forte Para que pudesse Se decompor Como matéria No ar Como átomo Ou assim Ou o efeito carbono Que é Daquela parte perecível De perecer mesmo De sair Essa vida Dessa centelha de eletricidade Do corpo Do coração E o homem Se deteriorar Na terra Que é de onde ele foi criado Então Deus Para regenerar A natureza humana Para que ele Pudesse Voltar A habitar No jardim de Deus Deus precisava Pagar Pagar um preço Pagar um preço Como é O preço do resgate Porque a desobediência Do homem Ela Ela não podia Ser perdoada Sem um preço Sem algo Para que fosse pago Para que ele Voltasse Para essa natureza espiritual Ele O homem Já estava pagando o preço Já estava pagando o preço Mas o pai Que é Deus O construtor Aquele que construiu Precisava de redimir Para que não Parecesse Que Deus Estava sendo Injusto Certo? Então Você começa A entender aqui Que se o homem Tinha no início Duas naturezas A natureza híbrida Que é a junção Da natureza espiritual E a natureza humana Terrena Carnal E esse homem Pecou Então Um outro homem Deveria vir Para resgatar Este homem Esta primeira obra de Deus Esta matriz Híbrida Carne e espírito Terra e céu Esta matriz híbrida Deveria ser resgatada Por uma outra matriz Semelhante a ela Mas que não tivesse pecado E teria que ser exposta Às mesmas tentações Aos mesmos erros Aos mesmos pecados Certo? Sendo exposta A esta outra matriz Sendo exposta Ao mesmo ambiente Às mesmas paixões Aos mesmos erros E sendo aprovada Esta outra matriz Seria destruída Certo? Para em sendo destruída Aquela natureza espiritual Que estava nessa matriz Não destruída Pudesse entrar Ou seja É o mesmo DNA Terra Mescla de terra Com mistura do céu Era um experimento único Não havia tido Um tipo de experiência Dessas antes Era essa a experiência O homem Adão E agora vem o outro Adão A matriz do outro Adão É a matriz que Deus criou Só que essa matriz Agora É a matriz Do próprio filho de Deus E isso está em Salmo 2 E também você vai ver Lá em Hebreus 1 Salmo 2 está dizendo assim 2 Você vai lá lendo Que eu não estou aqui Ficar falando só de Bíblia Sem você ir ler Pega a Bíblia Vai ler Salmo 2 está dizendo assim É A qual dos anjos Eu chamei Botei para sentar Do meu lado Isso é uma revelação Que Davi tem A qual dos anjos Eu chamei E disse Tu és meu filho A qual dos homens Eu gerei A quem eu gerei aqui Para dizer assim Tu és o meu filho Quem foi daqueles Que eu chamei E disse assim Tu és o meu filho Eu hoje te gerei Mas me diga aqui A quem foi que eu falei Você viu eu falando isso Com o filhinho Que caiu lá O querubar O querubado O derrubado Você me viu falando isso aí Com algum arcântico Não estou falando só com você Sabe Isso é a revelação Que Davi tem A ouvir a conversa Davi é a primeira fofoca da Bíblia Ele ouve Essa revelação Deus dizendo assim Eu vou ler o texto Porque eu falo assim Mas é bom ler Salmo 2 Salmo 2 Salmo 2 Corre aí Salmo fica no meio da Bíblia E fica antes de provérbio Depois de Jó Corre irmão Aí não dá né Aí não dá Salmo 2 Meu Deus Vou ler aqui o versículo Eu não vou ler tudo aqui não Eu vou ler o versículo De número 7 Bom Aqui Versículo número 7 Proclamarei o decreto do Senhor Ele me diz Tu és o meu filho Eu hoje te gerei Pede-me e eu te darei as nações por herança E as extremidades da terra Por tua possessão Com vala de ferro As regeráses das peçasarás Como um vaso do oleiro Bom Aqui 2.7 de Salmos É Uma mensagem Aparentemente Como eu falei no início Revelação dúbia Profecia dúbia Davi Jesus Bom Se você lês 122 me parece do Salmo Deus meu Deus meu Por quem me desamparaste 69 de Salmo Lá vai estar falando sobre Bom Não vou entrar nisso não Porque vai gastar muito tempo aqui Com profecias messiânicas Que estão nos Salmos Inclusive Jesus fala Bastante delas Na cruz E as pessoas pensam Que Jesus está Desesperado Mas Jesus está citando os Salmos Mas enfim Deixa isso pra lá Então Esse novo Adão Seria Este aqui Que eu já falei Que ele está em Isaías 11 Estou falando agora Que ele está aqui em Hebreus 1 E também em Salmos 2 Que é esse outro Adão Essa outra matriz Que vai ser exposta A mesma tentação A serpente chegando Aquele texto de Lucas 4 Mateus 4 Jesus sendo provado No jardim Gente Nada mais é do que A ideia Analógica Da serpente Conversando com Eva A tentativa de Fazê-lo se demover Fazê-lo pecar Em desobediência Quando o anjo Quando o anjo Não O diabo Chega pra Jesus E lá Depois de 40 dias De ele ser tentado De ele estar jejuado E ele sendo tentado Foi ser tentado ali E tudo está com fome Ele transforma essa pedra em pão E come Aquilo é gente A exposição da tentação Que Adão e Eva Sofreram no jardim Pela serpente Agora Deus está mandando A matriz recuperadora Aleluia A matriz que iria Restituir A matriz que se deu mal A máquina que quebrou Lá no jardim Deus está enviando Jesus Para recuperar A matriz espiritual Que foi corrompida Certo? E que Nesse sentido Quando o diabo Está ali dizendo Ah rapaz Jesus diz assim Nem só de pão viverá o homem Jesus cita a Bíblia Deuteronome 8 Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Taque Pronto Venceu a primeira Investida na serpente Depois ele vem Pega Jesus Veja como Jesus estava Exposto Ele se deixa ser conduzido Ao pináculo do templo E tal E fala Se joga aqui Se você se lançar Isso é para você entender a Bíblia O porquê que é Esse negócio desse sentido De terra É a edição O inferno Mata Ok? Ok Punitivismo Fatalismo Misericórdia Restauração Graça Possibilidade Tal Adão Primeiro Adão Segundo Adão Primeira matriz Segunda matriz Tentação Preço de sangue Preço de resgate Tal Ok? Pergou? Ok Amém Então o que acontece Agora Quando ele leva Jesus lá Para o pináculo do templo Se lança daqui Porque o salmo 91 Irmã do 5 de oração mora Dizendo assim Se os seus deram ordem Teu respeito Para te guardarem Todos os seus caminhos Eles justificarão Com suas mãos Para que não tropeçam Com seus pés em pedra Se joga vai E o diabo fez aquela pregação Tentei com a sala E agora Se lança e tal E Jesus Também está escrito E também Não deitarás o Senhor Teu Deus Não, não, não pode Não deitarás o Senhor O diabo ficou Pô, esse cabra é bom Esse negócio não Aí ele vem Naquela última Naquela coisa Da glória Da grandeza Da mesma maneira Que a serpente Diz para Eva Se você comer Você vai ficar top Você vai ficar Menina, tu vai ser monstro Tu vai ter muitos likes No Instagram Você vai ser E Eva ficou assim Empolgadona Ele também jogou A mesma para Jesus Rapaz, olha isso Você está vendo tudo isso aí E aí mostrou O mundo Os reinos Sua glória e tal As glórias que tinha no mundo As glórias do terreno E diz para Jesus Tudo isso eu vou dar para você Parece miserável Tem a patente, né Tudo isso eu vou dar para você Se você Tão somente Se prostrar e me adorar Jesus O que é que eu vou Mas como é que é Como é que é Está repreendido Sai para lá Satanás Aparte de mim Satanás Porque está escrito Somente a Deus Adorarás E somente a Ele Prestar a culto Pronto O primeiro Adão Venceu ali Certo Eu vou apagar aqui Esse quadro Porque você já notou Não sei se você bateu a foto Mas vou apagar aqui Por enquanto Para te mostrar um troço Certo Tudo isso que eu te falei Sobre Jesus Esse negócio Primeiro Adão Segundo Adão Está todo na Bíblia Mostrando Por que? Para chegar em Jesus Para alcançar Fica em paz Amém Amém Que torto Você está com algum problema Na coluna Vaz Amém Eu estou operando Aqui Rapaz Você toma jeito Está vendo Elevante Vai olhando aí Vaz Alabasto Então Essa questão Aqui De Essa questão De chegar Jesus No jardim E ser testado Ser Tentado Pelo inimigo Rapaz O negócio Está aqui Está Vai olhando aí Toda essa questão Do diabo Sendo testado Jesus sendo provado Pelo inimigo Tentado Pelo inimigo No deserto Vem de uma De uma linha Que você vai lá Em Gênesis Você vai pegar em Gênesis E você vai Destinchar a Bíblia Toda E você vai ver Que Gênesis Êxodo Ah, bom Vou pegar aqui Uma linha assim Fazer assim uma linha Se você pegar Gênesis Êxodo Êxodo Aí pegar Levítico Números Se você pegar Êxodo Levítico Números Deuteronômio São Quando você Pega ali A história Do Pentateuco Os cinco livros Escritos por Moisés Ele vai estar Narrando muito mais O que E é por isso Que eu disse Que aqui Vai ficar bem claro Para vocês Sobre a Bíblia Ele vai estar Narrando muito mais A respeito Da história E da trajetória Essa linha está linda Está bem retinha É porque o quadro Está torno Toda essa epopeia Essa história Sobre o povo judeu Fala muito mais Sobre o avanço Do povo judeu Aí Seja dentro do deserto Primeiro Canaã A promessa de Deus Para Abraão Que vai levar muito Para o Cote Para o lado Dos judeus E aí já é mais Uma história Para um outro vídeo Para poder falar Sobre o reino milenar Para falar sobre A aliança de Deus Com Abraão Certo? Porque a aliança de Deus Com Abraão Vai permitir Que outras pessoas Não vão ao inferno Mesmo sem passar Pela cruz E isso é bem difícil De entender Da igreja Porque Eu vou deixar isso Para lá Pelo menos por enquanto São duas nuances São a parte dos gentios Com a igreja E a parte dos judeus Com a aliança De Deus Com Abraão Aliança Abraâmica Algumas pessoas Juntam e dizem Que a igreja Em tudo Está englobada Em tudo O povo judeu Que aceitou E a igreja É todo um povo só Bom, é muito difícil De acreditar nisso Porque seriam milhares Mas eu não vou entrar Nem muito sobre isso Mas eu quero me ater À questão Do objetivo da Bíblia Então quando você pega Livros históricos Como esses livros Livros narrativos Como esses primeiros Que eu te falei Eles vão falar sobre Primeiro Para ali na questão Da criação de Deus Depois A saída Do Espírito Santo Da Terra Que é em Gênesis 6 Deus tira o Espírito Santo Da Terra Chaxiado com a maldade Do homem E diz assim Olha, eu de meu Espírito Não contenderá mais Com o homem Porque ele é mal Desde a sua Terra infância Ele é eterno Sobre início Então agora Eu tiro o Espírito Vem pra cá Espírito Santo Puxa o Espírito Santo Leva pro céu E começa a entregar Terra para governos E tudo isso Você vai ver Nesses livros Entrega a terra Para governos Governos humanos Governos patriarcais Primeiro foi o governo Da consciência Que Adão governa E tal E depois vem o governo Patriarcal Que é a partir de Noé Então só que Depois que O homem se corrompe Com filhos Das trevas Filhos também Dos gigantes Que promovem gigantes As filhas dos homens E aí tem uma ligação Muito teológica Muito ligada Os anjos caídos Eu não quero Me ater muito aqui Porque eu quero dar Uma coisa bem Didática Bem simples E assim Comestível Para todo mundo Que simplesmente Que queira conhecer um pouco Que não tenha nenhum conhecimento Nesse sentido Assim que vai andando Você vai ver ali Para Na hora que Todo mundo Os homens pecam E Deus manda Noé pregar Noé prega 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 120 anos Ninguém atende nada Deus manda a chuva Dilúvio Chuva forte Dilúvio A arca estava sendo feita A família de Noé Está lá dentro Oito pessoas Todo mundo ali E é dali que vai recomeçar Sem cão de afé Os filhos de Noé Que vão recomeçar As três Tipos Três tipos de De gerações Tipos de povos Cada um vai para um lado E tal Bom Todo esse segmento Pós dilúvio E tal Aí vem Deus Chama Abraão No capítulo 12 de Gênesis E ali faz uma aliança Terrível com Abraão Vai para uma terra Que eu vou te mostrar Você seja perfeito Anda na minha presença Seja perfeito Eu vou te abençoar Vou abençoar Quem te abençoar Amaldiçoarei Quem te amaldiçoar Tabu Aliança fortíssima com Abraão Gênesis 22 A montanha O monte Moriá Deus Pete Abraão Para que oferecesse Isaac em holocausto Bem-belega De caixa de fósforo Deus a voz De um anjo brado E para Abraão Na hora que Abraão Estava com cutelo Para cortar a cabeça Do próprio filho Isaac Para entregar a Deus O sacrifício Deus olha Olhou para esse cabra E disse Você é o cara Bom Isso aqui é Linguagem baiana Você está Rapaz Você Eu vou fazer Já vou te dar Gate Egito E tal Fronteira de lá Fronteira de cá Pode andar No capítulo 13 Abraão Capítulo 13 de Gênesis Abraão tem aquele probleminha Com Ló Problemaço Com Ló Ló se afasta Vai para Sodoma E Gomorra E você sabe que Abraão ficou assim Meio triste Bem Não Completamente triste Depressivo E Deus diz Olha anda para cima Anda para baixo Anda para trás Anda para frente Nossa E eu vou dar tudo isso aí Para você Ok Está fechado assim Abraão Fica tranquilo Levanta sua cabeça Faz aliança aí Os cavalheiros de mãe O povo de mãe Faz aquela aliança Fica 318 soldados O que é Darnomé Briga lá Tem a guerra dos 4 contra 5 E pá O reis Imposto Briga e tal Vai lá Abraão Com os 318 soldados Com o enxado picorei de facão E vai lá resgatar Ló A mulher de Ló Mas depois que resgata Ele vai para Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra Virou a cidade diabólica Pecadora Deus manda fogo Enxofre Sarai Quebra tudo Você já sabe As filhas de Ló Sobe com Ló Foge com Ló Mas a mulher de Ló Fica lá durinha Porque ele olhou para trás Virou estátua de sal Essa história Sim É tudo uma narrativa É tudo uma construção Para você se subsidiar De como chegou até Jesus Certo? Aí você vai ali Pegareias do povo de Israel Que tinha descido Para o Egito Lá no 37 Da partir do 37 O São José Virou governador do Egito Então Aí chega ali no Gênesis Lá para perto de 49 Capítulo 89 Jacó É Abençoa os filhos dele Os 10 filhos Os 12 filhos Faz as ministrações de bênçãos E tal Aí você vai para o versículo 10 De Gênesis 49 Você vai ver lá Que vai se levantar Do leãozinho Leãozinho Quem despertará Judá é leãozinho Quem despertará Ele da presa Vai subsistir Ele vai se revelar E tal Ei O cetro não sairá O cetro Governo Poder Potentado Império E tal Não se arredará Da tribo de Judá Judá vai ser o governante Vai ser o dominante Entendeu? Ok Se depois você quiser aprofundar um pouco mais Você vai descobrir Que aí os primeiros filhos de Lia Você vai ver Que o primeiro É Rubens Simeão Levi E o quarto é Judá Que significa louvor Bom Não dá pra falar muito tudo aqui Juízes também Vai começar A tribo de Judá Que vai destruir A Adonibesec Bom Mas eu não vou falando disso Então Você vai pegando assim A Bíblia Termos narrativos da Bíblia Termos que contam a história E o povo de Israel Passou no Egito Ficou preto No início estava top E José morre Quando José morre Aí o que acontece O que acontece quando José morre Você não sabe Bom, ok José morre E entram os outros faraóis Entram outros governadores Que não tinham nenhum conhecimento Estavam nem aí pra ter José Só José E o povo descendente de Israel De José Que veio de Canaá Parém de Jacó Que já tinha sido enterrado nessa época Todo mundo já morreu Todo mundo já tinha acabado Mas ninguém estava nem aí pra José Entendeu? A história Que negócio de história É que negócio de princípio Não, não, não Vamos arrebentar Vamos escravizar esse povo aí Sabe? Porque quando você perde princípios Você escraviza Ok? Mas isso aí é outra coisa Então Esse povo vai ficando sofrendo Sofrendo, sofrendo Aí que vem da tribo de Levi Que você vai ler lá No Êxodo 2 Você vai ver lá E vê o nome da tribo de Levi Que casou com a mulher Da tribo de Levi também Olha só A tribo de Levi é tão miserável Que se você olhar Nas bênçãos de Gênesis 49 Você vai ver Que Jacó não tem piedade Jacó apela Arrebenta Você Bom, bem antes Jacó já tinha arrebentado com eles Mas ali Jacó deixa determinado E você sabe Como era governo patriarcal A bênção e a maldição funcionavam Certo? Então não tinha agora ainda Nessa questão de Cristo Sangue de Jesus Pra restaurar Pra anular Não Ali Deus tinha entregue Entregue mesmo o governo Pra o patriarca Então é ele que dizia Se sim, se não Se vai, se não vai Tal A tribo de Levi é tão maldita Mas na hora ali Que a tribo de Levi É... Que tem essa oportunidade Que de casar Que você vai ver lá Que vai ser Anrão E vai ser Joquebede Se casam E vai dar Em Arão Moisés e Miriam Certo? Os filhos E aí você vai ver Que Moisés está lá E você já sabe Aquela história Que um novo herói Pega e quer matar As criancinhas Muito semelhante Ao que aconteceu Na época de Jesus Natanael e João Batista Então você vai perceber Que há esse Essa revolução Esse censo Pra querer pegar As crianças Menores E Moisés Ele é lançado ali No Rio Não assistia no Rio Pra que alguém pegasse Porque era melhor Que alguém pegasse ali Do que encontrasse Dentro da casa da mãe dele E o menino Fosse assassinado Também a família Então Miriam fica de boa Despertinha Olha E vê que tem uma mulher Que se encanta Acha um menino bonito Sai da água E vem Aí Miriam vem doida Que lindo Fingindo que não sabia Quem era o guri E diz assim Eu conheço uma moleca Que está com o peito Cheio de leite Pra mamar Bom, você já sabe Enfim Moisés vem da tribo de Levi E pronto É dali que começa Porque quando ele cresce Todo mundo quer Chamar ele Você é egípcio Rapaz Você tem cara de egípcio Você fez roupa de egípcio Você estudou Algê Mas tem mais física Química Você é o cabra Você é egípcio Começou a sentir os arrepios Na coluna E dizer Eu nunca fui egípcio Eu me lembro Eu tenho aqui na memória É uma coisa assim Um negócio assim Meio estilo Era outra coisa Então Moisés começa a se enfurecer Vê a injustiça Quando você começa Bom, mas eu não vou entrar Porque isso não alonga muito Ele viu a injustiça E começou a ir contra aquele sistema Certo? Primeiro líder político Começou a virar macho Crente olhou e disse Rapaz, está muito errado isso aqui A gente vai dar um jeito Ele sai E na hora da fuga Ele vê um hebreu Sendo oprimido por um egípcio Ele vai e arrebenta com o egípcio Arranca a cabeça Bom, arranca a cabeça É eu que estou dizendo Matou o egípcio Se enterrou Rapaz, o cabra é assassino Ocultador de cadáver E fugitivo agora Matou o assassino Ocultou o cadáver E depois fugiu Chega lá Ele vai para Como é que diz Para Padarã Padarão não É isso mesmo Ele vai lá e encontra A zípora O passarinho dele Lá em Madian Padarão Ele está lá Na fonte querendo beber água Você já sabe da história Você já leu a bíblia quase toda E ele vai e encontra lá Getro Chama ele para dentro de casa Conversa com ele Dá água para ele Dá comida para ele E gostou do cidadão Ficaram amigo Ele virou pastor Das ovelhas de Getro Também virou pastor Da filha de Getro Virou marido Da mulher de Getro Da filha de Getro Virou E com zípora Fez Gerson Não vou entrar muito nisso aí Moisés vai passando Depois Moisés vai Deus diz Volta E vai lá agora Depois de 40 anos Vai para o Egito Tirar o povo E aí que vai Êxodo E aí você vai Êxodo 3, 4, 5, 6, 5 Aí você vai vendo ali A história de Êxodo 20 Então o negócio está feio Vamos acabar com essa religiosidade Para o Egito Vocês vão precisar Já tinha atravessado Uma vermelha Vocês vão precisar mudar de Deus Agora o negócio é o seguinte Vem os 10 andamentos Somente a Deus Pronto Êxodo Levítico Repetição de leis Instrução 613 leis Da cultura judaica Do governo Da lei mosaica O que seria o judaísmo Base para o judaísmo Então Vai caminhando 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 E aí depois Que eles chegam Nas terras Que seriam conquistadas Moisés morre E você vai ver Capítulo 34 Se eu não me engano Detera o nome Ele morre no Monte Nebula E acabou Acabou E depois ali Josué começa Já no livro de Josué E começa Você conhece aquele versículo Que todo mundo prega 1,8 de Josué Não, tu mandei eu Esforça-te Temboane Irmão Medita na minha palavra Assim como eu fui Com o meu servo Moisés Serei também contigo Vai, então somente Vai Moisés pega Santifica o povo Capítulo 3 De Josué Santifica aí Porque o Senhor Fará maravilha No meio De seu povo E tal Bota pôr de jejum O povo consegue Os meninos Vai para a luta E começa Aí você já sabe Da história Raabe Você já sabe tudo A história dos espias Que é a casa de você Que é a família de você Vocês estão tudo salvo A coisa vermelha Tá Sangue Marca do ala Escarlate Escarlate Bota ali Carmezim Vai lá Põe lá Pronto Ficou top Começa ali A primeira igreja gentil Guiada por Raabe Raabe Vai puxar Uma corda Que já vinha De cá De trás Raabe Vai se emendar Com a mesma linha De Ruth Gente que não tinha Nenhuma Linhagem nobre Você está entendendo Que não era assim Abrahâmico Entende Então começa ali Se você for olhar E é dessa linha Que vai vir Jesus É isso aí Eu pulei um monte de livros Certo Porque a maioria dos livros Por exemplo Eu vou passar aqui o livro rapidinho Para você ver uma coisa Ó Você acabou o livro de Deutério Nome Você vai vir em Josué História Epopeia do povo de Israel Certo O povo de Israel Passando pelas terras Prometidas Conquistando Em mar E tá Pá Conquistou tudo Pé Dividiu Cidade do refúgio Onde os bandidos ficavam As cidades que foram separadas Para cada tribo e tal E a tribo do Levita Não podia ter terra Então os Levitas Iam cuidar do templo do Senhor E tal Mas eu não vou entrar nisso agora Porque eu quero me levar mesmo Para você entender a Bíblia toda Por uma linha só Jesus Certo Para você chegar até Jesus Aquele pessoal todo ali Que ia para o templo Adorar E os Levitas que recebiam Aí entra o negócio dos dízimos Das ofertas Das ofertas alçadas Das doações na colheita O plantio do coentro Do cominho Do hortelã Sabe Essa coisa Mas aí é uma coisa mais aprofundada É até mesmo um pouco mais teológica Eu não quero entrar muito nisso Mas Josué Juiz Aqui você vai ver Quando você lê assim Por exemplo Otiniel Que até Eu tenho que falar de Otiniel Porque para falar de Otiniel Eu preciso chegar em Aksa Porque Aksa Se ela não vê Minha filha Mas se ela não ouve Que o nome dela foi falado Ela fica Sabe Então O filho A filha de Otiniel A que vai casar com Com Otiniel Que é filha de Caleb Que é o parceiro de Josué Bom Você já sabe Então Só para falar que Aksa Ganhou fontes superiores Inferiores Falou com o pai O marido dela Chegou assim Falar para o papai Se o pai é barão Dá para ele ajudar a gente Porque a gente está ruim Essa história E aí o que acontece Bom Dá tudo certo Você vai ver juízes Pronto Passou essa história E você vai ver O que? O que tem juízes? O que tem juízes? Juízes tem uma história De Jefite Uma das histórias mais poderosas Que existe Juízes tem o que? Gideã Poxa irmão Estava precisando ler Bíblia Juízes tem o que? História de Sansão História de? Aí as mulheres vão gostar A história de Débora A juíza Eu acho que é capítulo 5 Forte As irmãs e irmãs Já gostam De saber que o nome delas Estão ali Rapaz Meninas Vocês Um beijo para vocês Vocês são demais Então o que acontece? Você vai ver ali Juízes e tal Aí depois que passa Aqui juízes Vai entrar o que? Livro de? Juízes Depois do livro de juízes Ruth A história da mulher Que salvou o povo judeu De Amã Bom Eu não vou Entrar muito aqui Porque Não aqui Que Amã o que? Amã é um negócio Uma esté Ruth é aquela Que vai Casar Pelo amor de Deus Você está Viu que eu disse Que eu estou Ficando velho Ruth é aquela Que vai Ruth não é uma mulher Também na linha Da Abrão Ela é de Moab Descendência lá Das filhas de Ló Que foi feita por incesto Ter o vinho E Ló lá Depois de Sodoma E aí As Moabitas E Amonitas Então Ruth é a Moabita E ela vai vir Com Noemi Que era de cá De Belém E que tinha ido morar lá E que perdeu os filhos dela Os filhos e o marido Ela é de Meleque Maron E que Leão Você é bom Você já é bom De mim Sabe tudo É por isso que eu gosto De falar contigo Então o que acontece Quando o Ruth volta Noemi diz E aí Eu mandei um sistema Para você Você está arrebentado Você é viúva negra Mas eu tenho um amigo Aqui Tem um rapaz O cara é da nossa família Gente finíssima O nome dele é Boaz O cara é bom rapaz Você vai ver Ele vai te ajudar Vai lá Faz isso assim Vai lá Cheira o pé dele Quando ele estiver lá Meio cabisbaixo Já mangaçou Cansado da colheta E tal Se aproxima dele Você é gatona Quando ele te vê Você não faz nada Você só fica assim Bom Isso aí é outra coisa Mais aprofundada Mas eu não quero entrar Certo? Então ela é que vai Casa com Boaz De Boaz Você vai ver O que é que vai dar? O que é que vai dar? Vai dar Obed Obed vai dar Jessé Jessé vai dar E Davi Davi começa A história de Davi Você vai ver Caio e Samuel Você vai ver De Samuel Entra aqui Deixa eu ver Se a gente não pulou Alguma coisa É Então Samuel É a história Primeiro Samuel Vai dar a história De Davi Que vai falar Sobre a unção Que Samuel unge Samuel vai unge Quem? Samuel vai unge Saúl Saúl da tribo Dos Benjamitas Depois você sabe Que dá tudo errado Samuel estava decepcionado Porque nem Joel Nem Abias Não queriam nada Não queriam nada Os filhos de Samuel E Deus falou Calma rapaz Calma Eu vou ajudar você Você vai descer lá Na casa de Jessé O Eframita O Belamita E você vai ungir lá O rapaz lá Vai virar rei Tal Coisa assim Você já sabe Vai passando Samuel Primeiro Samuel Aí vem crônicas Dos reis de Israel Porque é o período dos reis Governo dos reis Para você saber Que antes era Consciência Depois era Patercal Depois vem reis Juízes Sacerdotes É uma coisa assim É basicamente histórico Uma historicidade Para que você não venha Se dizendo assim Eu recebi Jesus Acertei Jesus Mas quem é esse Jesus? Entendeu? É só para subsidiar Onde vai chegar Jesus E como se construiu A história familiar Da genealogia De onde vem tal De onde vem fulano De onde vem ciclano E por que Isaías falou Que é da tribo Da raiz de Davi Como é que é isso aí? Então E por que Galiléia dos gentios? O que é isso? O que é Galiléia dos gentios? Então é para você Entender um pouquinho Aí vem crônicas E aí vem segundo crônicas Mas você já sabe, né? Aí vem Esteque Agora sim A história da mulher Que na sabedoria Vai fazer aquele jantar Vai denunciar Aman E aí a Suero Que já tinha assim Ficado feliz De ter encontrado A substituta da Vaxi Se ficou muito feliz Vai agora Chegar No livro de Crônicas 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 E Crônicas E Esdras Mas Quando chega em Esdras E Esdras É um sacerdote É um escriba Um cabra muito top Fazedor de púlpito Caralera Bom Isso já se dá Quando você vai A história dos reis Israel E primeiro reis Segundo reis Crônicas Tem as histórias dos reis Mas agora também tem a história Do cativeiro babilônico Porque o povo Pecou os reis Ensinaram errado Então o povo Vai e desce Lá para a Babilônia Bom Eu não posso Entrar aqui Tanto no cativeiro babilônico Porque É muita coisa Para falar E eu quero que você Chegue até Jesus Hoje Hoje tu chega Até Jesus Primeira vez Na sua vida Primeira? Não sei como Não sei Mas talvez Você tem que chegar Até Jesus Então chegando Até Jesus Está bom demais Então assim Essa é a história Do cativeiro babilônico Por isso que eu parei Aqui por causa de Ezra Que Ezra vai ser Aquele que vai Reativar a adoração Que havia sido perdida O templo que havia sido Queimado Pelo rei da Babilônia Nabucodonosor Nabucodonosor Ele vai reativar O templo do Senhor Em Israel Em Sião Em Jerusalém Refazer Ele e Neemias Você sabe da história Do Neemias Que vai falar Sobre a recuperação Porque Israel Passa dois cativeiros Mais assim Graves na Bíblia Claro que teve o Assírio Teve outros também Então porque Israel está dividido Em Reino Norte Reino Sul Uma época foi cativa o Judá Outra época foi cativa o Jerusalém Uma época parte do Reino Norte Uma época Samaria Que é Reino Norte ainda A época Reino Sul Que é Jerusalém É muito complicado Então Israel passou Por alguns cativeiros Fora os cativeiros Que eles passaram Dentro do próprio país Da própria nação Que era na época Dois juízes E aí você vai ver Aquela repetição de juízes E de novo O povo pecou E clamou o Senhor E o Senhor levantou Um outro juiz De nome em Baixão Fulano E levantou De nome em Baixão Fulano Pronto Essa é a história Mais ou menos de Israel Basicamente Até esse cativeiro babilônico Cativeiro babilônico Dura 70 anos Alguns teólogos Dizem que foram 49 E lá 21k Bom, enfim O total foram 70 anos Então Esse cativeiro babilônico Com 70 anos Depois que retorna O povo retorna A carta lá De Crônicas 36 Lá de Ciro O rei Ciro Império peça Quando destrói o reino babilônico Faz uma carta Liberando o povo Esse que a partir de agora O povo de Israel Pode voltar Digo eu assim E tal E Ciro tinha lido Lá profecia E Isaías 44 Quem direi de Ciro Ele é o meu pastor É o que vai libertar O meu povo Estava preso E vai matar E Ciro fica todo O que é isso? Como pode ser? Tantos séculos Antes de Deus Nasceram o nome Que como é que sabia? Parece ciência de Deus Passou o meu Chegou Começa de novo O povo já em Israel Pronto Acabou a Babilônia Claro que alguns Ficaram lá Em Fortaleza de Suzão Isso aí Dá pano pra manga Pra falar da Fortaleza de Suzão Como ocorreram Algumas coisas Lá na Fortaleza de Suzão Alguns ficaram lá Por soberba Porque não queriam voltar Pra parte humilde Cá de Jerusalém Mas eu não vou falar Disso agora Certo? E eu quero me ater A quando você vai Chegar na Fim Esas Pá Nemias Que vai falar Sobre essa restauração Da cidade e tal E aí vem Pra o livro de Jó Teólogos dizem Que ninguém pode ler O livro de Jó Sem antes ler Gênesis até Capítulo 11 E depois entrar em Jó Todo Depois voltar pra Gênesis 12 Porque dizem que Cronologicamente Teria que ser assim Ok Eu não vou entrar nisso Porque eu quero que você Chegue em Jesus Certo? Acabou o livro de Jó História de Jó Tal Você já sabe Paciência de Jó Tem total Do capiroto Matou filho Deus recuperou Livro de Salmos 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 representa Os cânticos Os cânticos Salmos é um inário oficial É um cântico É um livro É uma harpa cristã Certo? Eu não vou entrar muito Mas aqui tem muitos hinos Messiânicos Proféticos Não vou entrar muito Tem um Salmo de Moisés Aqui também Que é um Salmo muito usado Na hora do aniversário Que a gente usa muito Eu não sei o Salmo 92 Mas eu não vou falar Bom Aí vem Eclesiastes Que vai falar do que? De filho de Salomão De filho de Davi Salomão Que vai escrever Eclesiastes Provérbios E cantares de Salomão Os três livros Poe... Bom, ele escreveu muito Crônica de Salomão Ele também escreveu bastante Mas esses três livros São os livros maravilhosos Que ele escreveu Intelectuais Filosóficos Livros... Bom... Meu Deus do céu Sabedoria de Deus Na vida de Salomão Era... Eu não tenho nem medida Quântica aqui Para calcular Então ele escreveu isso Com toda essa inteligência Sabedoria Deixou aqui Escrito Então depois que acabam Esses livros Vai entrar A tempo Na Bíblia Vai estar cronologicamente O livro de Isaías E o livro de Isaías É o livro que mais fala Bom Não é o que mais fala Bom É o que mais fala sim Certo? De maneira bem assim Perebitória Vermete Clara Bem notória Bem... Sabe? Isaías é o que vai profetizar Vai te ensinar A entrada A chegada Os primeiros cinco capítulos De Isaías Falam muito de rebentar Isaías é uma Bíblia Miniatura 66 capítulos 39 Arrebentando E os 39 velhos livros Arrebentando 27 novos capítulos Restaurando Restituindo É uma espécie de analogia Comparativa Analogia comparativa Que é do nosso Que despicienda A Bíblia é uma miniatura Isaías é uma miniatura 66 capítulos Como se fossem 66 livros da Bíblia Certo? 39 Velho Testamento Lado esquerdo 27 Lado direito Novo Testamento Nova Aliança É um pouco assim O capítulo O livro de Isaías Os 39 capítulos Os primeiros capítulos Fala muito de julgamento De punição Fala muito de Mas quando chega ali No capítulo 40 E diante Começa Calai-vos vós Isaías no capítulo 9 Está lá A bomba Vamos lá de novo No capítulo 10 Vamos lá de novo